Oi, Carmen! Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre cirurgia da mama. Uma dúvida que é muito frequente em pacientes que vão fazer uma cirurgia de mama, que definir se a sua cirurgia de mama pode ser feita apenas com a colocação de prótese ou se vai ser necessário a retirada de pele também. Então, assim, para esclarecer, a mama, o órgão principal da mama é a glândula mamária, que é formada de glândula e gordura. Isso aí vai desenvolver bastante durante uma gestação pela parte glandular. Então, a glândula responde ao estímulo hormonal da gestação e aumenta bastante de volume, criando leite. E, nos processos de ganho e perda de peso, a parte gordurosa do volume mamário, ela aumenta e perde volume conforme o aumento e perda de peso. Então, assim, na mama, como é formada por gordura e glândula, o tecido mamário, ele é parte glândula, parte gordura. Eles vão sofrer ações tanto do aumento de peso quanto da ação dos hormônios. Esse processo de expansão e retração gera flacidez. Vai depender da intensidade dessa expansão e retração. O volume mamário, ele é sustentado apenas por pele. Na mama não existe músculo que sustente o volume mamário. Tem um músculo peitoral atrás, mas a mama exatamente não é sustentada por músculo, nem por tendão, nem por osso. Ela é exclusivamente sustentada pelo que a gente chama de um sutiã de pele. A pele da pessoa, ela vai sustentar aquele volume. Normalmente, quando a gente vai avaliar uma mama no consultório, a gente vai ver o tamanho que a pessoa quer ficar, para a gente decidir se a gente coloca uma prótese maior ou menor. Eventualmente, a pessoa quer até reduzir. Às vezes, se retira bastante de volume, se coloca uma prótese ou não. Vai depender de cada caso. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a decisão entre só colocar uma prótese ou colocar uma prótese e retirar mama. Então, só colocação de prótese a gente chama de cirurgia de malplastia de aumento. Quando a gente retira a pele junto, uma mastopexia com prótese. Basicamente, quem vai comandar essa decisão vai ser a presença maior ou menor de flacidez de pele. Junto com a paciente, decidimos qual é o tamanho final que ela quer ficar. Então, a gente pensa o quanto ela tem de volume de mama, o quanto a gente vai colocar de prótese, para atingir o tamanho que a pessoa deseja. Atingindo esse volume, a gente vai ver se ainda existe a presença de flacidez. Na hora que a gente coloca a prótese dentro da mama, a prótese vai preencher e vai corrigir parcialmente essa flacidez. Em alguns casos, corrige totalmente. Então, assim, a gente só coloca a prótese. A flacidez foi plenamente corrigida pelo aumento de volume baseado na prótese. E o caso está resolvido. Se a pessoa, em algumas situações intermediárias, a gente coloca a prótese, a flacidez é quase que totalmente preenchida. A gente avisa a paciente, olha, para esse volume de prótese, a sua flacidez vai ser quase totalmente preenchida. Talvez não seja necessário retirar o excesso de pele, porque o excesso de pele é pequeno. A pessoa vai ficar com um conjunto mamário do tamanho que ela quer, com uma flacidez pequena, que às vezes não incomoda, uma queda muito pequena, muito discreta, também, normalmente, muitas vezes não incomoda, e a gente pode dar o caso por encerrado, o paciente vai ficar contente. Naquelas situações que a gente já prevê, pelo tamanho que a pessoa quer colocar de prótese, aquela flacidez não vai ser adequadamente preenchida, ainda vai sobrar muita pele. Nessas situações, a gente lança a mão da mastopexia, que é a retirada da pele. Então, a gente introduz a prótese, chega no volume que se deseja e tira o excesso de pele que ainda está presente. Normalmente, por cicatrizes maiores, na colocação de prótese, uma cicatriz pequenininha, ou ao redor da areola, ou no sulco, inframamário, lá embaixo da mama, ou pela axila, quando a gente decide tirar a pele, normalmente, cicatrizes envolvem a areola, uma vertical, às vezes, às vezes precisa de uma horizontal, que a gente chama de T invertido, cicatriz em formato como se fosse um T invertido, ou em formato de âncora, e isso vai ajudar a tirar o excesso de pele, reposicionar a mama, a mama é elevada, chega em uma posição mais alta, então a gente consegue atingir o volume desejado e a posição adequada, corrigindo a flacidez. Então, vários fatores, são vários parâmetros que a gente tem que dosar conforme o corpo de cada paciente, e isso tem que ser feito em uma avaliação, em uma consulta, mas tem solução. A gente tem que saber que é uma cirurgia muito realizada, e a gente consegue atingir o objetivo conversando com a paciente, vendo exatamente o que ela quer.